Fala aí galerinha do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal E hoje eu estou trazendo aqui pra vocês que hoje é quinta-feira de bônus multiplicador de pontos E como eu disse, toda quinta-feira eu vou trazer um vídeo correndo com esses personagens E hoje é com o Izzy Então eu vou jogar aqui com ele pra vocês Hoje é com o Izzy Vamos escolher aqui com ele, escolhi essa pronta aqui E vamos lá É bem pessoal, já começou a terceira caçada semanal Que você ganha três chaves, tá pessoal? Dê um like aí no meu vídeo, se inscreve no meu canal pra quem não é inscrito, tá bom pessoal? E aí 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 Pessoal, ó Hoje eu ainda vou trazer um vídeo do Tom Corrida de Ouro Hoje eu ainda vou trazer pra vocês E aí E aí Eu espero que vocês gostem do vídeo do Tom Corrida de Ouro Que eu vou trazer E eu vou trazer hoje Eu não sei a hora ainda não Mas eu vou trazer um vídeo pra vocês E hoje o Tom Corrida de Ouro E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Pessoal, eu espero que vocês gostem bastante do meu canal, eu espero que vocês gostem bastante do meu vídeo e eu vou trazer um vídeo de um outro jogo. É um vídeo de um outro jogo que eu vou trazer pra vocês, o nome do jogo é... é um jogo lá do Sonic, mas eu vou trazer pra vocês, tá pessoal? Tá no canal. Pessoal, ó, meu vídeo vai ficando por aqui, meu vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês gostarem, dê um like aí no meu vídeo, se inscreve no meu canal pra quem não é inscrito e até o próximo vídeo. Fui!